E aí pessoal, bom dia aí né, vou mandar um salve aí para um amigo Leonardo Simões Cunha aí, curte o nosso trabalho pedir um salve aí, vou estar aqui recuperando essa estrada aí, vou botar um cascari né, dá muita poça né, muita poça, muita barroca, vou colocar no cascari e depois fazer uma limpeza nela, começando a descarregar, aí tá Rony, meu ser negafista aí né, assistente do palco aí, vamos curtir aí, compartilhar aí, que o trabalho do homem é top, vamos dar uma grava aí né, o talento. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.